A CCE Info Telas em widescreen e processadores que possibilitam gráficos 3D Nova linha Win de notebooks CCE Info com a segunda geração do processador Intel Core i7 Os notebooks da linha Win CCE Info com a segunda geração do processador Intel Core i7 possuem 4 núcleos reais com a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 que trabalham com alto desempenho e baixo consumo de energia Uma máquina nas suas mãos Tem memória de 4 GB, saída HDMI que possibilita a transmissão de sinais digitais de áudio e vídeo com alta qualidade HD de 500 GB até 640 GB Perfeito para salvar seus vídeos, fotos, músicas e arquivos em geral Possui entradas USB e cartão de memória, webcam e wireless integrado para navegar na internet sem fio Lê e grava CD e DVD A tela de 14 polegadas de LED mostra imagens em alta definição E ainda dá um show de design com acabamento em aço escovado Além de tudo isso você ainda tem o CCE Resolve um serviço inovador de pós-venda com garantia de fábrica que retira e devolve o produto na sua casa Em pouco tempo ele está de volta na sua casa sem dor de cabeça e sem pagar nada E você ainda tem um ano de garantia de fábrica E não para por aí Seu computador ainda vem com um ano de Norton Antivírus E ainda, seu notebook, vem com o Microsoft Office instalado CCE Info é sempre uma escolha inteligente Pode comparar Agora é só escolher o seu E as coisas anteriores E as coisas anteriores E as coisas anteriores E as coisas anteriores E as coisasanças E Pog